Sr. Sovrano, só compreender que a tarde tem um veredicto e o veredicto está na boa favor. Vou poder confirmar isso aqui e também a boa reação para a decisão de Wess? Sim, a decisão de Wess, se você quiser, Wess, Nesta Bisa, guarda-se durante um corrupio. Quem está corrupto? Wess, Nesta Bisa, entre outros, não me explicava o Kiko Wess, 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 Nesta Bisa, que o acordo de uma rotissão, o resultado de Ernst Sander, tem por indicação que o presidente da Central Banca Alegre beneficia-se e aguarda-se tratar de uma maneira privilegiada para a instância de qual já está em setembro, bis para o budget. Ainda mais, Wess, Bisa, que ela está com o sentido de um desconocido. A nota de uma declaração, nem dia, nem depois, nem a rota, Wess, Bisa, que a nota, a hora mata, que é uma nota ilegal para a vista do Ernst Trump do mal forçador. A nota de uma declaração, nem dia, nem depois, nem a rota, Wess, Bisa, que não está em setembro, que é uma pergunta para a gente, que é o Drume da República. O Wess, Bisa, que é isso, Bisa, que é isso, com muitas palavras? Sim, nome a inglês, não, holandês, não, não, não. Correta. Agora, o que você sabe... 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 Agora, o que você...